Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago finalmente a resenha da prancha 3 em 1 da Fastly. Essa prancha é com formato um pouco diferente das tradicionais que a gente conhece, pelo menos as que eu conheço. E eu comentei sobre ela no vídeo resenha da escova secadora da Quanta, vou deixar o link aqui pra quem perdeu. Eu podia ter feito esse vídeo antes, né? O cabelo tava um pouco mais comprido, mas a pessoa espera cortar o cabelo pra trazer resenha. Fiz um breve teste com o cabelo mais curto, consegui alguma coisa, mas aqui eu vou mais a fundo. Muitos de vocês gostaram do resultado do cabelo que eu mostrei lá pelo Insta, inclusive eu demorei um pouco com essa resenha, porque eu apanhei um bocado pra poder pegar o jeito. Não sei se foi seu formato, a minha falta de habilidade, mas finalmente, depois de alguns testes, tutoriais, eu acho que eu tô habilitada pra compartilhar com vocês um tutorial decente. Então essa é a chapinha Titânio 3 em 1 da Fastly. Seu tom é meio rose gold, veio lá da lojinha Mallow Store. Eles me enviaram tanto essa prancha quanto a escova secadora. E essa prancha é 3 em 1 e tem esse formato diferente, porque ela promete ondas naturais, promete cachos e liso. Suas placas são de titânio e aqui dentro tem um botãozinho que fica azul ao acender. Não sei se tá aparecendo, acho que tá. Ó, ele fica direto, tá? E a prancha esquenta muito rápido. Aqui diz que a temperatura máxima é de 230 graus Celsius. Diz que possui temperatura inteligente, mas já adianto pra vocês que eu não sei como que age essa inteligência, porque, assim, quando vejo que ela tá muito quente, eu desligo um pouco pra não queimar o cabelo. Porque nas primeiras vezes que eu usei, sem ter domínio dessa bonita, eu acabei lascando um pouco meu cabelo. Então tem que ter um pouco de cuidado. Ela tem o seu formato meio arredondado e curvo pra poder atingir o resultado de cabelão do lado ou cacheado. E ela vem dentro dessa caixinha. Junto acompanha uma bolsinha de camurça. A gente guarda a prancha aqui dentro, principalmente depois de utilizar, né? Porque a bicha fica bem quente. O fio é bem comprido. Não sei a extensão dele, mas é bem compridinho. O lado que a gente vira e visualiza a chapa douradinha é o lado que você vai alisar os fios. Ó, então eu tô pegando aqui a parte douradinha, virada pro meu couro e deslizando pra baixo. Então, enquanto essa parte é bem simples. Pegar aqui essa parte da franja, eu deixei meu cabelo bem picotado. Ó, fumacinha sai que é uma beleza. Deu até a viradinha, né? Agora, linhas guias, que são as linhas que a gente vai se guiar pra poder fazer o ondulado ou cacheado. As linhas guias é o lado da chapinha com linhas marrom. Aqui não é bem marrom, é um cinza mais fechado. É o lado que quando você fecha, não é o douradinho. Esse lado, a gente vai virar pra nuca pra fazer o ondulado. E aí, nessa parte, sendo bem esperta diante de experiência própria, eu desligo, porque ele tá muito quente. Pego uma mecha, eu vou fazer o ondulado natural, tá? Ó, a guia não é douradinha. Virado pro couro cabeludo. Eu vou encaixar o meu cabelo, sem apertar muito. Deixo aqui pra cima. Ó, já giro minha mão, que o problema maior que eu senti nessa questão foi da mão. Então, gira levemente e, ó, puxa pra frente. Ó. Vocês viram? Essa linha guia, virada pro meu couro cabeludo, virada pra minha cabeça. Eu vou virar um pouco essa mecha pra trás. Preciso virar minha mão. Eu, no início, não estava virando minha mão e eu estava me lascando por isso. Todo esse tempo aqui, eu não estou apertando a chapinha. Eu vou apertar agora, na hora de descer. Por quê? Se você apertar antes, você vai queimar o cabelo e marcá-lo. Puxar pra frente, bem lentamente. Olha isso. Depois que a gente pega, é maravilhoso. Esses detalhes fazem toda a diferença. De, tipo, virar a mecha sem apertar a prancha. Virar a mão e aí sim, depois deslizar. O que, de fato, vai fazer o cabelo ondulado, juntamente com o calor da prancha, é essa parte aqui, ó, ondulada, que ela está aquecida. Vai moldando o cabelo e deslizando ao mesmo tempo. Outra dica. Não fazer isso com a luzinha acesa, com ela ligada. Porque vai queimar o cabelo. Quando você sentir que está esfriando muito, aí você liga de novo. Pra mim, né, ainda está quente. E ela está desligada. Vou pegar uma outra mecha. Vou pegar aqui atrás. Tem que você tentar essa questão. Vira pra cabeça. Gira. E puxa pra frente. Vou fazer aqui nessa parte da frente, por enquanto ela está ligada, tá? Porque eu liguei pra aquecer mais. Vou pegar essa mecha aqui da frente. Já, já eu desligo. Gira. Gira a prancha. Puxa pra frente. Deixa eu desligar, porque agora está quente. E na prancha tem pouco cabelo. Sem apertar a prancha. E olha a diferença, gente. Desse lado aqui, as ondas. Vou passar os dedos assim por dentro. Pra poder deixar mais natural. Desmanchá-los. Depois que eu peguei o jeito, é a melhor coisa. Agora, desse lado, eu vou tentar, pela primeira vez. Fazer a parte cacheado. Aqui diz que é com o mesmo lado. Próximo do couro cabeludo. Você vai girar e deslizar lentamente, direcionando o cabelo para o alto. Esse lado eu não tenho muita habilidade, não. Mas gire e deslize lentamente para o alto. Acho que o meu vai ficar mais pendulado mesmo. Apesar de que está com os cachos mais fechados, né? Bota o cabelo sem apertar. Só aperta agora na hora de girar. Opa! Pelo certo era para fazer com essa mão. Só que eu não consigo, gente. E quanto mais girar o braço também. Ó, para o alto. Bem onduladinho. Depois que a gente pega a manha, é só alegria. No início, coitado. E ó, a prancha está fria, tá? Está fria não, está desligada. Olha que graça. E assim como a escova secadora, eu achei um aparelho muito prático. Lógico, depois de pegar o jeito. Porque no início, eu ficava revoltada. Ó, vocês viram a fumacinha? Ó como o cachinho ficou mais fechadinho, mais fininho. Que eu dei mais uma enroscada nela. Vou dar a mão do lado aqui desse lado, para não ficar muito diferente. O que vocês acharam? Cada lado está de um jeito, né? Porque eu fiz cada lado com uma forma de ondulado. Sentindo as panteras daquele filme. E olha como que o cabelo fica brilhoso. E é assim que eu tenho ondulado meus fios nos últimos tempos, nos últimos dias. Como eu disse no início, essa prancha veio lá da Malu Store. E para quem quiser saber o valor, lá eles estão cobrando R$159 nessa prancha. Achei o valor em conta. Dentro do que a prancha oferece. Me conta aqui se você gostou do resultado, se você já conhecia essa prancha. Compartilha aqui com a gente sua experiência ou dúvida. Que assim a gente se ajuda nos comentários. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo, fique com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.